personalidades judaicas a gente esqueceu completamente que ia ter que fazer personalidades judaicas pulamos faz parte né senão não seria o judeus moleque show a essência do judeus moleque show a gente nunca perde a essência a gente ganha mesa, estúdio, softbox tudo, mas a essência o pix do judeus moleque show a gente nunca perde a a essência a essência do judeus moleque show a gente não perde realmente e a gente vai falar de personalidades judaicas vamos falar da personalidade a personalidade abrão o hebreu abrão o hebreu eu tenho mais parada que eu to bem encurcado com esse abrão aí é eu sei que é mas mesmo assim eu tenho por que tu acha que tu é pioneiro por que tu acha que tu é que tu tem força de encarar o mundo por que teu nome é abram abraham não? é, forçou a barra forçou forçou a barra por que? forçou o nome da pessoa tem um pacto gigantesco vamos pro pro vinheta então vamos agora abraham mas é abraão ou abraham? abraham ohana abraham ohana vze a podcast ah não a gente não a gente tem a gente tá no brasil mas é o hebreu a gente tá em Belém do Pará sabe que tem gente que não sabe que a gente é de Belém ah não, para eu te falando o pessoal lá comentou ah, onde vocês são não sei o que Belém tudo bem que no nome do canal tem tudo você nasceu em Brasil mesmo? é nascemos aqui em Belém tá metade desse podcast não mas é não conta, não conta eu não vou contar nada tu que vai contar depois e esse é o Jardim do Black Show e eu não deixo ele falar ah é e se continuamos agora eu falei que eu sou Jardim do Agulha exi, eu tô de H ah tá, vai a minha a Brantia, TDAH bota a vinheta vamos falar de Avraham Avraham o hebreu o pai do monoteísmo o primeiro dos três patriarcas o cara por que que ele é o pai do monoteísmo? se tinha Adão e nós Metuxela é, tinha um monte de monoteístas pois é, vem papo esse já tá meio torto essa história aí porque ele divulgou ele lutou pelo monoteísmo porque tu ser monoteísta é uma coisa tu lutar pelo negócio é outra então nós somos os pais do modicat judaico? é igual é igual, olha aí é igual essa foi, essa inserção foi pior que a minha nem vê que o seu foco você gostou com essa nem vê que o seu foco pior que a gente é porque teve gente que começou a fazer podcast depois da gente tá vendo, a gente somos pioneiros somos pioneiros somos é, do jeito moleque do jeito moleque só é a gente mesmo o resto tudo é rabino travado assim tudo quadrado deixa os rabinos eles não nem rir e tu tem quantos rabinos? não, nada só tem que rir tá, Avraham é o pai do monoteísmo porque ele espalhou no mundo ele convenceu muita gente ele explicou convenceu a lógica explicou que Avraham também conseguiu chegar em Deus com a sua lógica inicialmente ele começou a olhar o mundo e começou a refletir olhou o sol olhou a luz olhou as coisas ele chegou à conclusão que não é possível que existe um criador a Torá menciona Avraham quando? porém é bebezinho? não com quantos anos? 75 anos 75 aí esse é o ponto que eu queria chegar como é que a Torá ignora os 75 anos pra trás de Avraham o que aconteceu nesse 75 anos? pois é aconteceu tanta coisa muito bacana que ele descobriu Deus tem gente que fala que foi com 40 anos ele descobriu Deus olha aí primeiro uma coisa interessante de saber Avraham era idólatra não sei quanto tempo mas ele era idólatra música de suspense é sério tem opiniões que falam que ele descobriu Deus com 40 anos tem gente que fala que foi com 3 anos aí tem até uma coisa interessante que quando Avraham fala ele cumpriu as mitzvot ele fala usa a expressão Ekev Deus fala assim eu vou te dar muito abraço um monte de coisa já que você cumpriu meus mitzvot Ekev Ekev é as letras Kuf, Ain e Beit é 172 e Avraham viveu 175 anos 3 anos de 3 anos que ele não cumpriu então Deus fala olha eu vou te dar um monte de recompensa pelos 172 anos que você cumpriu mas isso entra em contradição com outra coisa porque tá escrito que Avraham veio com seus dias que Avraham usou todos os seus dias aproveitou todos os seus dias aproveitou pra saber que o que veio um ponto de luz e escuridão ele viu que ele tava na escuridão e ele voltou é que tá doido quando você vê a escuridão pra aprender melhor a luz os pecados viram mitzvot quando a gente faz uma texuvada de amor a Deus o erro vira um aprendizado então nesse ponto a gente pode fazer um pouquinho de haverá assim aí encerra o e-mail um pouquinho de salada um pouquinho de droga um pouquinho de salada não droga salada sim então ele descobriu Deus nesses 75 anos ele pulou na fornalha que o Nimrod queria matar ele porque todo mundo era idólatra pulou na fornalha imagina a Torá contando essa história deve ser uma coisa doida rapá lembra daquele filme que eu mostrei? pois é sinistro né muito maluco cara por que não tem isso na Torá escrita? só pelos sábios que ficaram só uma história a parte assim uma lição linda isso aqui tudo que Abraham fez até ele ser ordenado por Hashem não conta caramba conta no Gemara conta no Midrashim mas não conta na Torá por quê? porque o por mais que você pode ser inteligente você pode captar Deus e você pode fazer se dedicar a tudo como Abraham fez quando é a ordem divina é mais forte Ler Lerá Hashem falou pra Abraham vai, anda, viaja uma viagem pro infinito pro ilimitado a gente é limitado a gente é criatura quando Hashemanda é criador é outra história isso aqui o valendo a lição de Abraham pra gente vai, anda, viaja Deus tá mandando por isso que tu consegue tudo que ele fez até lá você pode falar ah mas eu não tenho nível de Abraham ah se eu tivesse lá eu seria idóter eu não aprenderia eu não teria essa reflexão forte entender que existe um um criador mas no momento que tem Deus mandando Ler Lekavai esse chamado é chamado pra todo judeu é lindo mas tá e aí aí ele ele 75 anos Deus mandou vai mandou ele sair da casa dele segue teu rumo ir pra terra de Israel não falou onde ia ser mas no final era terra de Israel tá e aí ele já era casado casado com a Sara não tinha filhos tá porra que ele não tinha filhos demorou muito pra ter filhos foi mas Deus não quis que ele procriasse foi tem uma história né que a Hagara depois que ele não tinha filhos muitos anos com a Sara a Sara falou casa com a escrava que era a Hagara que era na verdade uma princesa egípcia preferiu ser escrava na casa de Abraham do que continuar sendo princesa no Egito depois que ela viu que viu a escuridão e foi pra luz é não depois que ela viu a luz na verdade ela viu os milagres quando Abraham e Sara foram parar no Egito por causa da fome ela ficou tão coisa que ela largou o palácio uma princesa não era não tinha nada na vida largou o palácio pra seguir a Abraham aí casou com ela não aí a Sara falou não então casa com a minha escrava aí de primeira ela é engravida papo papo aí pô Sara tá anos tentando e a Hagara rapidinho até por causa disso a Hagara inclusive desprezou a Sara e aí deu ruim aí foi casos de família não depois a gente vê isso mas devia ter tipo assim um casos de família da Torá que pega esses picuinhos familiares entendeu e bota mas o problema não é a mesma realidade você acha a gente acha que te lê os textos a gente não entende o nível das pessoas entendeu ah briguinha romance não é isso não dá pra fazer novela do nosso sadequinha do nosso patriarca é outro nível até quando a Torá conta os pecados do sadequinha não é exatamente assim mas a Record fez pois é mas o pessoal gosta o pessoal gosta é claro que o pessoal gosta porque é o que chama o pessoal não porque é o correto não tudo bem a gente tá fugindo do foco voltando Hagara teve filho rápido Sara não aí tem uma pergunta ué por que resposta pra nascer Itzhak muita reza muito trabalho muito esforço pra ter a luz pra nascer qualquer coisa resolve forte vai forte e aquele papo que ele via estrela e ele sabia que não ia ter filho calma esse negócio é ele era astrólogo um baita astrólogo primeiro astrólogo da humanidade ou não já tinha primeiro acho que não mas ele era um baita astrólogo sabia muita coisa ele sabia ver o futuro sabia ler o mapa astral dele é sério é como é que ele via ele era por sair e via sim não sei como mas hoje em dia o pessoal tem site tem não sei o que e mesmo assim não entende o mapa astral pois é como é que ele tinha realmente tinha sabedoria ele ele falou pra Deus Deus que adianta você me dar um monte de brahá dinheiro e tudo você não tem um filho pra ajudar isso aqui quem vai dar isso aqui o meu mordomo filho filho é filho aí Deus falou assim sai saia e veja tente contar as estrelas se você contar se você consegue contar assim vai ser a tua descendência esse saia Avram ele quis dizer saia da tenda pra ver as estrelas na verdade ele quis dizer saia da astrologia para de ver o mapa astral porque não é assim que funciona porque o nome dele era Avram no início e Deus mudou o nome dele pra Avraham o nome de Sarai era Sarai Deus mudou pra Sarai Deus que mudou Deus mudou é mudou e o RG trocou lá depois de 18 anos pode ah tá ele já tinha quase 100 anos Avram a Shem falou sai dessa tua história de mapa astral tu tá Avram olhava no mapa astral e via não tem como Avram ter filho com Sarai não batia não tinha como é porque Avram teve filho com o RG mas Avram e Sarai não iam ter filho aí Deus falou não tem problema Avram não tem mas Avram tem a gente tá acima do mapa astral esse Deus é danado olha só terceira explicação o que quer dizer saia saia do mundo e olhe pras estrelas de cima pra baixo vamos ver uh Avram saiu que ele saiu primeiro astronauta não só astrólogo astronauta como é que ele fez isso não sei nem onde que é que ele tava pra ver as estrelas pois é que tá muito 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 é porque a expressão usada pra quando ele fala veja as estrelas ele usa uma expressão que dá a entender de cima pra baixo mas é Deus que puxou ele pra ver claro não foi batendo as asas pois é mas imagina a Avram assim voando assim tá sinistro eu gosto muito dessa parte bem doido aqui tem outra coisa não tem a ver com Avram mas tem a ver com as como a Torá tem todas as verdades antigamente se achava que tinha cinco mil estrelas seis mil estrelas dez mil estrelas sei lá as pessoas achavam que tinham poucas estrelas porque era o que conseguia ver e não sei o que mais depois que foram descobrindo instrumentos melhores começaram a ver que eram milhões e milhões só quantos números de estrelas quando Deus fala pra Avram conta as estrelas assim vai ser a tua descendência se fosse só cinco mil seis mil dez mil não é que braha é essa é achei bem chato não a Torá já a Torá já conta quando quer falar igual a contar a areia do mar usa a expressão usada também então na Torá já tá claro que a gente tem estrela pra caramba isso o mundo descobriu só sei lá quantos anos atrás não sei pesquisei cem anos atrás por aí cem, duzentos sei lá não sei tá mas aí aí Avram teve Isaac teve o Ismael certo e a galera os nossos primos na teoria né primos é e aí foi embora a mulher a mulher brigou com a Sarah e mandou embora o Ismael fazia teve duas vezes que foi embora uma vez porque ela não tava não tava legal aquela primeira história e outra vez o Ismael tava fazendo uma má influência pra Yitzhak e sempre Deus apoiou a Sarah porque as personagens judaicas a gente tem que falar das femininas também é verdade né a gente tem que falar de Sarah também Sarah tinha mais profecia do que Avram ok mas Sarah foi a primeira personagens judaicas femininas depois de Havá depois de Havá é interessante né e qualquer mulher de Noé meio que passou batida qual o nome da mulher de Noé Noé Na'ama Noema Na'ama não é Naomi não é parecido Naomi Naomi é outra outra personalidade ah tá de vez em quando a gente tem que falar de pegar uma personagem feminina pra falar é né bora falar de Sarah um pouco também lembrar um pouco assim que existe né qualidade de gênero tem que ser igual sim a Sarah tinha mais profecia que a Avram ah ela era mais nível de profecia aí Deus fala tudo que ela fala escuta na voz dela ih rapaz Sarah do mundo inteiro tão ouvindo isso aqui Sarah quer dizer domínio poder Sarah é um ministro Sarah é que ela domina tanto que Sarai é um domínio específico Deus mudou pra Sarah que é um domínio sobretudo é Sarah que tinha o o a Halak que fazia três milagres qual era esses milagres três milagres frequentes a massa dela dava uma bênção porque o negócio multiplicava a vela acendia na cesta tinha que apagar na outra cesta pra acender de novo porque durava a semana inteira e ficava uma nuvem em cima do tempo inteiro uma rada ali precisando da pureza pureza familiar e tudo ela pegava só assim são as três milagres da mulher que é Haná 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 Nidá e Adla Cataneiro e a Avram não tinha essas paradas ele não tinha nada com ele mesmo que milagres é milagres dele ele só era muito conhecido muito sábio muito desenrolado ele era gigante não tem que diminuir o Avram pra falar que a Sarah era grande o Avram era gigante só que esses milagres frequentes aconteciam com com Sarah mas tem a história do Avram também que ele foi fazer sacrificar o filho que Deus mandou no final era só pra levar aí o rio o Satã se pareceu como um rio até o nariz aqui ele rezou pra Deus e sumiu mas rapaz que os testes são só escuridão acende a luz vai embora e aí Sarah morreu antes de Avram não foi? certo e aí ele ficou o celibato até morrer também ele voltou casar com a Hagara mas que danado foi só a mulher morrer que ele trouxe a amante de volta olha só não é que amante o que menino não era amante? não amante concubina concubina não é amante mas ele trouxe a mulher que a mulher Sarah tinha mandado embora mas se ele trouxe Itzrako o filho de Sarah foi lá buscar ela primeira coisa a Tora chama ela de Keturá mas não é uma terceira é a Hagara e a palavra Keturá quer dizer que ela não teve contato com nenhum homem até esse momento ela não procurou outra pessoa quando a Avram mandou ela embora é Keturá no sentido seria amarrada ela fechou a porta só voltou pra Avram não é assim como parece entendeu? e Itzrako foi lá buscar que era o filho de Sarah e claro que Deus deu uma instrução ou Avram ficou claro pra ele que era o certo fazer entendeu? inclusive uma observação aí uma informação que espero não ser pertinente quando a pessoa quando a pessoa do além perde a esposa ou ao contrário é correto pelo judaísmo sim procurar um casamento ah não mas já casei tem gente que fala assim não porque é muito romântico que a vida inteira e não sei o que mais ficou 70 mil anos solteiro depois pelo judaísmo de maneira geral a grosso modo sim a instrução em geral a gente não vai entrar em detalhes aqui nem tem como detalhar mas a instrução em geral é sim procurar um casamento a ideia é que a gente tem que tá com outra pessoa pra ser completo tem que estar sempre junto tem que habitar o mundo e tal tá e aí ela voltou e pra que ela voltou? só pra morrer junto com o Abraão? teve 6 filhos 6 filhos? mas rapaz e a Torá conta pra gente que tem 6 filhos por que que conta? conta dos filhos e não conta Deus mandou tem 6 filhos? foi isso? provavelmente ou automaticamente né que Deus tinha que mandar era muito só ter filho não sei boa pergunta mas a Torá conta desses filhos e conta que a Avraão mandou pra uma terra mandou embora os filhos? pro Orião cara a Avraão tinha que ir pra terapia porque ele mandou embora a concubina com o primogênito dele depois ele voltou com essa concubina pra fazer mais filhos e mandou o filho embora que isso cara a Avraão tinha que ir pra terapia não é isso não é normal não porque pai ausente é pior olha ele manda os filhos embora não é que ele some ele manda embora os filhos que isso cara calma né não tem nada a ver não tem nada a ver calma não tem nada a ver ele mandou pra eles pra uma terra do Oriente os orientais são filhos de Avraão que são muito tradicional religioso e tem muitas sabedorias assim tá escrito que ele deu presentes pra eles por uma opinião esses presentes eram esse tipo de sabedorias alternativas assim sem ser o judaísmo rapaz por isso que eles são tudo safa como chama medicina oriental é as paradas acupuntura não sei o que mais tudo é descendente de Avraão a medicina chinesa é outra medicina eles curam de outra forma as pessoas pois é tudo de Avraão é tudo de Avraão Avraão é pai do monoteísmo porque Ismael árabe Israq povo judeu e os outros seis filhos orientais tudo que é religião nasceu daí mas não é demais a gente também querer chamar pra gente Avraão a gente porque Avraão é tão do mundo porque a gente quer exclusivizar a gente como é que exclusivo que exclusivo a gente quer deixar exclusivo pra gente que a gente fala nossos três patriarcas Avraão, Isaac e Jacó aí a gente puxa Avraão pra gente como se fosse o pessoal esquece que existe e os árabes puxam Avraão pra eles também ah puxa também claro porque que não tem aquela briga em Hebron e tudo ah é é claro eu não sabia não claro pra eles o que que é santo ali pedra a parte que eles se importam ali na 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 por caminho que é da bondade espiritual veio falar com a Xeme falou Xeme eu não tenho mais trabalho no mundo Avraão tá fazendo minha função nesse nível personificou ali a bondade espiritual Deus pô como é tô de férias entendeu nesse nível então isso é uma coisa que a gente aprende Avraham e outra coisa muito importante que nós somos herdeiros se ele é nosso patriarca é porque a gente herde alguma coisa Avraham são nossos patriarcas porque a gente tem que aprender coisas com os três uma coisa muito importante é que Avraham ele nadava contra a correnteza Avraham o hebreu o que quer dizer hebraico ivri hebreu porque o judeu foi chamado de hebreu o primeiro nome do judeu antes de chegar chamado de iudi era ivri o que quer dizer hebreu every em braço é lado todo mundo de um lado e Avraham de outro no sentido literal era onde ele morava que era do lado do damage do rio mas no sentido espiritual todo mundo deu latria todo mundo o Nimrod chegou pra Avraham e falou meu deus é o fogo teu deus é esse criador do universo bora ver qual é mais forte bora te jogar no fogo conta a lógica né o Nimrod não era burro mas era um pouco Avraham foi lá pulou se salvou tem histórias bonitas como foi e tal contra todos contra o próprio pai pai vendia idolatria ele falou que abre as idolatria tu tem princípio isso que a gente tem que a verdade de Avraham não tem vergonha do nosso judeismo não tem vergonha de fazer o correto mesmo assim o mundo inteiro já falando diferente hoje é bem atual esse tema porque é muito é muito estranho tu ser o diferente nas coisas e aí quando tu é o diferente tu pra tudo até o pensamento quando tu é um pensamento diferente tu é meio que cancelado na internet não foi cancelado olha só que coisa engraçada se Deus quiser a gente não vai ser cancelado mas é possível que a gente seja cancelado porque a gente fala coisa que totalmente contra o que é o natural natural de hoje em dia de onde você todo mundo na mesma panela dá uma misturada e bota cada um no potinho a gente não a gente dá o nosso potinho a gente mexe com a nossa colher e a gente serve no nosso potinho e a outra tarefa e a outra tarefa totalmente fica lá com o teu a gente não quer esse é muito mais fácil a gente ser assim do que e Itzhak a gente fala de Avraham pô Avraham foi um monte de coisa de Itzhak a gente não a gente puja o outro a gente nem lembra que ele passou tu cisma com isso ah mas é verdade o que que tá cheio de Itzhak na Torá queria filho de Avraham pronto também mas o que tá cheio que ele fez pai Jacob é mesmo nesse nível mesmo mas o que conta de Itzhak que ele cavou poços e que deu os mesmos nomes que Avraham deu para os poços e deu os mesmos nomes cavou poços é isso que tá escrito é só isso o que quer dizer o que quer dizer cavar um poço não tem como fazer um episódio só para Itzhak ele cavou o poço e foi o pai de Jacob valeu vida que segue porque cavar o poço representa trabalho e serviço a Shem de Itzhak você tira a areia para a água subir você levar você rezar você servir a Shem esqueceu de um detalhe muito importante Itzhak estava disposto a morrer com 37 anos ser abatido para Deus o que que é mais difícil Avraham matar o filho ou o filho de 37 anos não fugir e se amarrar e falar pai corta direitinho é a gente lembra o mérito de Itzhak todo do Dorochanal não vem falar com a história que é pouca coisa não não sei só porque assim não tem muito volumoso não é ele é mais pontual quantidade de texto realmente fala pouco mas em nível representa a voodade até filar serviço a Shem devurá disciplina Itzhak não se deu terra de Israel a vida inteira ele representa aquele ponto mais para si mais aquela introspecção aquele negócio diferente de Avraham bondário espalhar Itzhak representa tem que ter os dois tem que ter os dois mas é o lado por isso que a gente fala Deus de Avraham Deus de Itzhak Deus de Jacob são três patriarcas a gente tem que ter o equilíbrio Itzhak não vai dar para falar hoje Itzhak ele é mais um dia a dia e Avraham é tipo um raguim assim e pode ser boa e a corvo é o shabat égua égua não depois dessa pode cancelar esse judeu moleque aqui já transcendeu demais se você tivesse que ir em algum lugar se eu achar esse jeito em algum lugar égua se for tu ganha um troféu de rabinho é inspiração própria aqui tudo aqui ó lógica do Nicholas não mas Itzhak apresenta a disciplina mesmo de todo dia tu fazer aquela mesma coisa aquela mesmice porque Avraham era uuuh novidade pular no fogo não sei o que mais Itzhak o que ele tinha que fazer repetir Avraham não tem graça é muito teste isso é muito desafiador você continuar fazendo você todo dia acordar e rezar todo dia fazer já fez o Hanukkah fazer o Hanukkah vê como tu falou é lindo e eu tenho uma história então joga enquanto tu pede história eu não tenho enquanto tu não pede eu não ia pedir história hoje eu tava já já tinha aceitado já a derrota por isso que eu que eu tenho história então qual é a história? o cara chegou por Adin Stenzertz do Ronald Verha chegou um grande Rabino ele escreveu uma explicação sobre o Talmud e tal falou na Europa? na Europa? não, não recente recente faleceu um pouco de um ano atrás o Rabino muito chata essa reza todo dia a mesma reza muito entediante essa reza aí o Rabino olhou pra ele e falou assim e você é o mesmo de ontem? se você é o mesmo de ontem se você não mudou não mudou se você não mudou é que eu ia falar se você não muda se você não mudou se você não mudou você que é entediante não é reza que é entediante porque se a gente é outra pessoa o nosso Hanukkah vai ser outro ah tu quer um ensaio de Hanukkah especial tu quer sentir um Shabbat diferente? mude você a tua ter falado porque tu tem que mudar ele sentia a novidade na mesmice Abraham e Shabbat é beba uma água beba uma água faça uma bondade bondade e filhos com concubinas não essa parte não né e faça a mesmice de Shabbat sejam boas pessoas escutem os dois moleques sempre porque os dois moleques toda vez tem e é sempre novidade os dois moleques então é tipo mais um Abraham da vida é uma mistura ou é um Itzhak é uma combinação o pessoal podia deixar nos comentários a disciplina de Itzhak acho que a gente não tem acho que a gente tá mais pra Abraham mas beba uma água um abraço